O Cavalo no Fundo do Poço Gostaria de contar aqui a história de um sitiante que lutava com muitas dificuldades para manter funcionando bem a sua propriedade. Ele possuía alguns poucos cavalos que ajudavam nos trabalhos em seu pequeno sítio. Um dia, seu capataz veio trazer a notícia de que um dos cavalos havia caído num velho e profundo poço abandonado. Rapidamente, seu José foi ao local do acidente e com calma avaliou a situação. Certificou-se de que o animal não se machucara com gravidade, mas, pelas dificuldades e o alto custo que teriam para retirá-lo dali, achou que não valeria a pena investir em uma operação de resgate. Tomou, então, muito a contragosto uma frustrante e difícil decisão. Determinou ao capataz que sacrificasse o animal, jogando terra no poço a fim de enterrá-lo ali mesmo. E assim foi feito. Os empregados, comandados pelo capataz, começaram a jogar terra para dentro do buraco de forma a cobrir o cavalo. Mas, à medida em que a terra caía em seu dorso, o animal a sacudia e ela ia se acumulando no fundo, possibilitando ao cavalo ir alcançando lentamente a superfície. Logo, os homens perceberam que o cavalo não se deixava enterrar, pelo contrário, subia resignadamente lutando pela vida. E conforme a terra ia enchendo o poço, mais perto de se salvar ele ficava, até que, para a surpresa de todos, ele alcançou a saída. Sabendo do caso, seu José ficou muito satisfeito com o acontecido. E aquele cavalo viveu ainda por muitos anos, servindo ao dono do sítio. Essa história me ensinou que posso construir um castelo com as pedras que me atiram e que não há nada perdido em nossas vidas quando temos fé e resignação em nossos corações. Amém.